Salve, 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 eu sempre vou te amar Salve, 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 sal Eu só tenho pedido a fazer um sangueiro, primeiro, primeiro, então, pedi licença, presidente, pedi licença, pedi licença, pedi licença, os cantores da escola, o educado de Ciatinho, a bateria, o mestre, o barco, o meu respeito, a bateria, a harmonia, a corpôs dos olhos, o velho e o velho, a direção do Maranhão, o Carabalho, o Carabalho, as baianas, a velha guarda maravilhosa, e agora é tudo para vocês, é tudo para vocês, vamos cantar o tempo todo, vamos cantar o tempo todo, Eu venho agora, eu venho agora, eu venho agora, agora, eu venho agora, a mão sangueiro, esconde o meu coração, e de vocês também, Eu venho agora, sim, 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 não sobeijo, caramba! São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem.